Pra fazer o novo acontecer Tem que olhar pra frente Renovar a esperança Acreditar que a hora já chegou O que passou, passou E o novo sempre vem A hora já chegou É o ver da nossa vez É o ver da nossa voz Ver da verdade que há em nós É o ver da vitória Ver de mais valor Ver de vamos juntos Ver pra crer Ver de faladares Venha ver Quero ver, quero ver, quero ver Vamos nessa Aracaju Viver um novo brilho Voto 40, voto Valadares, filho Vamos nessa Aracaju Viver um novo brilho Voto 40, voto Valadares, filho Voto 40, voto Valadares, filho Voto 40, voto Valadares, filho Valadares, filho é o nome do novo Pra fazer diferente junto com o povo Com novas ideias, uma nova atitude Um novo prefeito para um novo tempo Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Quarenta é o povo! Vem, vem, vem! Valadares! Vem, vem, vem! Valadares! Vem, vem, vem! Valadares! Vem, vem, vem! Valadares! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Valadares!